E vocês vão ver agora, no Jornal do Paranaense, a história de Mohamed, refugiado que buscou abrigo aqui no Brasil. É, somos dois irmãos, Jarra e eu, e tomamos uma decisão muito importante. Vamos picar a mula do nosso país, que estava em conflito. Meu irmão foi para os Estados Unidos e eu pensei em minha cabeça, vou para o Brasil, isso mesmo, para o Brasil. Logo Jarra começou a limpar banheiro nos Estados Unidos e eu já comecei a trabalhar em um escritório aqui no Brasil, isso mesmo, um escritório. Jarra em apenas seis meses, isso mesmo, seis meses, já comprou casas, carros, iates, mansões em Beverly Hills. E eu aqui no Brasil não consegui nada, nem o português aprendi a falar direito. E quando recebo meu salário, só penso uma coisa, eu vou morrer, isso mesmo, vou morrer. Meu salário mal dá para pagar meu aluguel. Eu ligo para pedir ajuda para Jarra, mas Jarra não me atende. É, Mohamed, não é só você que pensa que vai bater as botas quando recebe o salário no final do mês. E no próximo bloco, grave peixada entre dois carros. E nessa região aqui do estado, mais vai cair uma baguada, uma chuva.